Música Cara, que espontaneidade de vocês, que carinho, obrigado por esse momento. Vocês me deram dois sustos, achei que vocês tinham morrido todo mundo. Todo mundo quieto, sem falar nada. Sejam bem-vindos a mais um Comedy News. E antes de começarmos, vamos falar do nosso parceiro, KTO, que está oferecendo um bônus de 20% com o cupom CCC20 para você que está fazendo o depósito aí, para o primeiro depósito. E para mais informações, basta acessar o Instagram, KTO Underline Brasil, e já temos a nossa primeira notícia. Uma britânica casada com o milionário Jamal Al-Nadak, do Dubai, revelou que o marido comprou uma ilha na região só para que ela possa usar biquíni de forma despreocupada. O magnata desembolsou cerca de 270 milhões de reais. Ele comprou a ilha agora para se esconder de todo mundo e acabou virando notícia. Agora todo mundo já sabe. Não adiantou nada. Não, o dia que ela quiser fazer um topless, ele está lascado. Vai ter que comprar um país. É verdade. E depois que ele comprou a ilha, falou para os amigos dele, pessoal, se ela não me deu o cu agora, não sei mais o que eu faço. Vou ter que comprar os Estados Unidos. Mas você vê, para a mulher nunca está bom, né? Capaz de chegar lá na ilha e ela falar, ai, tem muita areia aqui. Só gente nessa ilha está chato para caramba. É verdade. E para o cara comprar uma ilha para ninguém ver a mulher dele, é porque a mulher dele deve ser feia para caralho. Não, o homem comprou uma ilha para a mulher usar biquíni despreocupada. Eu não consigo comprar uma mulher. E se ele conseguisse, se ele quisesse, né, que ela usasse um biquíni para ninguém ver ela, era só ele levar no jogo do Paranaclube. Pronto. Resolvida a parada, né? Agora, se você tivesse dinheiro, o que você teria na sua ilha, Erinaldo? Se eu tivesse uma ilha, eu ia encher essa ilha de mulher, menos a minha. Vamos lá, próxima notícia. Estudos dizem que homens se sentem menos másculos usando carro elétrico. Ah, mas é verdade. Mas isso aí é só porque o homem tem medo do fio terra. Não, e quando você vai comprar um carro elétrico, o vendedor vai falar as vantagens do carro elétrico, eu fico imaginando o vendedor falando, ó, o bom do carro elétrico é que na balada vai te dar mais opções. Você pode pegar homem e mulher. É, e agora com o carro elétrico acabou as marias e gasolina. Agora é só maria e bateria mesmo. Não, imagine o carro Tchinko Tchenko elétrico. Como é que é o nome do carro? Tchinko Tchenko. Não seria o Tchinko Tchento? É esse aí mesmo. Eu sou bom no inglês. Ah, sim, no inglês, com certeza. Nossa, muito bom. Tchinko Tchenko. Que já é um carro, né, já é um carro feminino, né? Ou seja, é o dobro da viadagem. É verdade. Agora, você sabia que só os monges que podem dirigir esse carro aí? É mesmo. É mesmo, porque a energia deles é muito boa. Essa foi péssima. Essa foi uma bosta, né? E a energia da plateia é melhor ainda. É tudo biaidinho aqui na plateia. Sabe por que o carro elétrico é carro de gay? Por quê? Porque a potência dele vai direto na roda. Essa piada é pra mecânicos. É verdade. E como a bateria do carro elétrico não dura muito, os carros de Fórmula 1 elétrico vão andar só em curto-circuito. Essa foi uma bosta também. Não, essa aí, galera, tem que ter a quinta série. Curto-circuito. Próxima notícia. Homem é atacado por morimbondos na praia e sua esposa achava que ele estava se divertindo. O caso ocorreu na Barra do Itarari, na Bahia. O homem foi atacado pelos morimbondos, mas a esposa estava tão longe que ela não percebeu que ele estava em apuros. E gravou um vídeo dizendo, olha só, trouxe o meu filho pra brincar. Você vê, o homem que é casado se diverte com tão pouco, né? Um cacho de morimbondos já é o suficiente. É verdade. É como diz o ditado, né? Casar é bom, mas cutucar um ninho de morimbondos é melhor ainda. Não, levou tanta picada que ele parecia Andressa Uraque. Agora, agora vamos inverter o lado, né? Imagina a Vespa, morimbondo, vendo a cena, né? Ela pega o celular e fala, olha, gente, meu marido morimbondo brincando com o ser humano. Ó, mas quem atacou foi uma gangue de morimbondos, né? Conhecido como os pica-blindes. Próxima notícia. Um homem na Rússia não teve sua identidade revelada. Precisou passar por uma cirurgia de alto risco para remover um copo de vidro dentro do seu intestino. O objeto foi inserido pelo ânus durante um ato sexual. O cara enfiou um copo de vidro no ânus. Mas é americano. Não, é brasileiro ele. Olha, é a primeira vez que eu vejo um caneco dentro de outro caneco. Não, esse aí tomou no cu bonito. É verdade. E parece que o copo era um copo Stanley, porque quando ele fez a cirurgia para a retirada do copo, a bosta ainda estava geladinha. Não, e sabe qual é o sex shop dele? Qual? É a Talk Store. Aí quando tiraram o copo de dentro do cara, falaram, nossa, esse copo aqui está com um cheiro horrível. Aí perguntaram, de bosta? Não, de Kaiser. Não, eu fico imaginando, o cara acorda da cirurgia, aí chega a enfermeira com um copo de água e remédio. Fala assim, está na hora de tomar o remédio, mas deixa que eu te dou água na boca. Não, você vai fazer bobeira. Agora, imagina o cara com o copo no cu e os amigos fazendo a brincadeira do copo, Arinaldo. Você já pensou nisso? Tem gente aí? E o cara aqui, olha. Tem. Se manifeste. E o cara, olha. Aí o amigo pergunta, está escuro aí? Escuro e cabeludo. Espera aí. Eu estou com desconforto aqui. Caraca, olha. Porra. Ainda bem que é de plástico. Ainda bem que é o copo da Cateó. Próxima notícia. Um homem foi expulso do restaurante em Massachusetts após comer mais de 20 quilos de comida. Apesar do slogan do restaurante ser coma tudo o que você puder comer. O homem foi expulso após o gerente ficar irritado com o homem que ficou mais de sete horas comendo. Não, ele expulsou o cara não porque ele estava comendo demais. Ele estava preocupado na hora que esse cara fosse cagar. É verdade. Nesse rolo todo aí, o único que ganhou dinheiro foi o desentupidor. Não, o cara não tem um estômago. Ele tem um fox dentro da barriga. Compacto por fora, gigante por dentro. Não, e depois de 22 quilos de comida, ele pediu uma Coca Zero. Foi aí que o gerente ficou revoltado. Aí não. Falou, porra, que tipo de gordo que é você, cara? Que vai tomar uma Coca Zero depois de ter comido tudo isso aqui. Fora daqui agora. Ele processou o restaurante porque saiu de lá com fome. A cesta básica na casa dele, eles chamam de cesta de café da manhã. Não, ele saiu reclamando do restaurante, dizendo Tô todo inchado, acho que tem salitre na comida. E com essa notícia... Oh, notícia, desculpe. E com essa notícia, encerramos mais um Comedy News. E o texto de hoje foi escrito por Erinaldo Nobre, Guilherme Zicker, Daniel Marcondes, Gabriel Mendes e com direção de Joca Madalosso. E lembramos, mais uma vez, para não esquecer de fazer o cadastro no site da KTO e usar o bônus de desconto de 20% com cupom CCC20. Site para maiores de 18 anos. Boa noite.